Bom dia povo, a paz do Senhor Jesus, estou aqui em frente ao hospital Eurico Goulart de Freitas. Vim aqui para fazer uma oração, num ato profético, profetizando que esse espírito de enfermidade que está assolando vai cair por terra no nome de Jesus. Deus, nós estamos aqui orando, Senhor, nesta manhã de oração, apresentando todas as pessoas que estão internadas ou que porventura vierem a ser, meu Senhor, acometidos por esse vírus. Que no nome de Jesus Cristo, Deus eterno, todo decreto de morte seja agora aniquilado no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, meu Senhor, para profetizar, meu Deus, a cura divina, meu Deus, profetizar o livramento de Deus. Profetizar, meu Senhor, em nome de Jesus, que todo espírito de enfermidade, que todo decreto de morte seja quebrado no nome de Jesus. Eu oro abençoando, Senhor, todas as pessoas que trabalham, todos, meu Senhor, da glória, todos os profissionais de saúde, que eles sejam tocados nesta manhã, que sejam, meu Pai, protegidos, que a Tua proteção, que o Teu socorro, que o Teu milagre aconteça sobre a vida deles. Eu oro profetizando, Senhor, em nome de Jesus, que todas as pessoas se entrarem nesse lugar, meu Senhor, nenhuma delas sairá, meu Pai, em óbito. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar a cura, meu Deus. Em nome de Jesus, eu quero profetizar o milagre. Todas as pessoas que estiverem aí internadas, Pai, que sejam curadas, Pai. Todas as que entrarem, meu Pai, sejam transformadas, Senhor. Que toda maldição seja quebrada no nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, profetizando o milagre nesse lugar. Eu oro profetizando o milagre, Senhor, sobre cada vida que entrar. Cada vida que permanece internada, Pai, que seja curada. Todas as pessoas nessa unidade, meu Pai, de tratamento para o Covid, Senhor. Sejam curadas para a glória do Teu santo nome. Eu oro no nome de Jesus Cristo, abençoando o Senhor. E eu profetizo no nome de Jesus sobre essa cidade de Mata de São João, meu Deus. Eu profetizo que o milagre do Senhor aconteça, meu Deus. Eu profetizo que o milagre do Senhor seja notório. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero profetizar, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Eu vim aqui para profetizar um ato profético sobre esse centro onde tem pessoas internadas. Que no nome de Jesus sejam todas curadas. Sejam todas livres desse espírito de doença que tem assolado. Que todo decreto de morte seja quebrado. Meu Deus, dá ar, meu Pai, dá fôlego. Meu Deus, faz os medicamentos surtirem efeito. Que todas as pessoas também que estão, meu Senhor, em tratamento domiciliar, que sejam curadas para a glória do Teu nome. Eu oro abençoando, meu Senhor. Todas as pessoas que estão internadas em nome de Jesus. Não temos acesso a entrar, mas estamos profetizando aqui a cura divina. Senhor, profetizamos o milagre do Senhor sobre este lugar. Sobre esta cidade, Senhor. Sobre esta unidade hospitalar. Que todo esse tipo de doença caia por terra, seja neutralizado no nome de Jesus. Deus, toma esse ambiente em Tuas mãos. E faça um milagre, Senhor, para a glória do Teu nome. Deus, eu oro apresentando a Ti, Senhor. Todos os profissionais que estão aí, meu Pai, na frente de batalha, Senhor. Que sejam tocados nesta manhã. Que sejam tocados. Que a Tua proteção seja sobre a vida deles, sobre o lar, sobre a família. Deus, em nome de Jesus, vai enxugando a lágrima daqueles que já perderam seus antes queridos. Vai, meu Pai, enxuga a lágrima daqueles, meu Pai, que estão com seus parentes internados em Deus. Que o Senhor possa restaurar a saúde. Possa mudar a história. Possa fazer valer o Teu nome, Senhor. Nós oramos ao Senhor, Deus do Universo. Deus Todo-Poderoso. Vai abençoando, meu Pai, cada vida. No nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu vim aqui no ato profético para profetizar a cura. Aqui é o centro onde estão sendo tratadas as pessoas com coronavírus. Nós não temos o acesso. Mas em nome de Jesus, o nosso Deus pode entrar, pode tocar e pode curar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus abençoe. Seja profeta onde precisa de ser profeta. Não seja profeta só em cima dos púlpitos. Ser profeta em cima de púlpitos é muito fácil. Ser profeta onde tem multidão é muito bom. Seja profeta no vale de ossos. Seja profeta onde ninguém quer ser profeta. Eu abençoo este lugar no nome de Jesus. Amém? Fique com essa palavra, seja profeta no meio do vale. Porque ser profeta em cima de púlpitos é fácil. Ser profeta onde tem multidão é fácil. Eu quero ver você ser profeta no meio do vale de ossos secos. Então que Deus te abençoe. Seja profeta para a vida daqueles que necessitam no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida.